Quem vai ficar com a casa é justamente o homem do monóculo, que comprou tantas coisas no leilão. Paga 40 contos de réis. 40 contos? Ótima oferta. Estou achando estranho, meu pai. O senhor não havia comentado que o sujeito era um negociante falido? Eu devia estar mal informado. O mundo dá tantas voltas. Vejam só o meu caso. Eu passei anos e anos comprando objetos de arte. Esses móveis todos. E agora estou vendendo tudo. Ainda assim acho estranho, meu pai. O que eu posso lhe assegurar, senhor Inácio, é que ele paga com dinheiro limpo. E a escritura? Sem demora, senhor barão. Eu já tenho todos os documentos necessários. E seja o quanto antes. Está aberta. Com licença. Meu nome é Palmira. Eu vim trocar roupa de cama. Fica à vontade. Você arruma a cama muito bem? Tenho prática. E em que mais você tem prática? Em muitas coisas. Nasci para servir, sabe? E tudo que diz respeito ao bem-estar dos hóspedes, eu que cuido. Eu estou precisando muito de seus cuidados, sabia? Ai, peraí. Eu tenho uma clientela para atender lá embaixo. E além do mais, eu soube que o senhor andou visitando a Morro Alto. Deve ser por causa da Alice Ventura. Ah, uma menina mimada e sem graça. Eu gosto de mulher sensual. Assim, eu não entendo como você. Ai, senhor, meu coral. O tabelhão trouxe todos os documentos para assinarem a escritura da casa. Inácio, verifique se está tudo em ordem. Claro, meu pai. Arrependeu-se? Não. Era o que tinha de ser feito. Jesus! Jesus, temos ainda uma garrafa de porto velho que não foi para as mãos do senhor de monóculo. Sirva-nos. Quero fazer um último brinde a esta casa. Sim, senhor Barão. Sirva-se você também. Não precisa tornar-se tão melancólico. Essa melancolia é inevitável, meu filho. Mas não me fará nenhum mal. Apenas eu quero me despedir dessa casa. Dos momentos felizes que passei nela. Onde eu via você e o Abelardo ainda pequenos. Felizes. Me contando as descobertas que tinham feito em cada esquina da corte. Eu quero... Eu quero dar adeus. A esta casa. Onde eu conheci Esté pela primeira vez. As minhas lembranças. É. Nenhum senhor de monóculo poderá arrematar. O que importa... É que com o dinheiro da venda... Vamos reconstruir nossa fazenda. Viver uma vida melhor. Um mundo novo. Já podia estar começando, meu pai. Se o comprador não estivesse tão atrasado. Quando eu passei por sua residência para apanhar os documentos... Eu fui informado que se trata de um intermediário. Eu bem que estava estranhando. Agiu em nome de uma pessoa de posses. E quem é essa pessoa? Sim, quem é o comprador oficial que me comprou a casa e os objetos todos? Como vão todos? Barão? Baronesa? Sr. Inácio. Nós fomos ingênuos. Era isso que ele queria o tempo todo. Paguei o que pediram. Sem nenhuma pechincha. E sei que é costume fazer-se representar em leilões. E o capataz? Voltou a trabalhar com o senhor? Ah, sim. Eu o perdoei. Vamos lavrar a escritura? Vitória. Dê os presentes para os escravos. Pois não? Uma cortesia do novo proprietário? Lamento, mas não posso aceitar, Sr. Vitória. São presentes para os escravos. Sou liberto. E eu sou escravo. Não uso sapatos. Presentes do seu dono. Fique com eles. Escuta aqui, seu animal. Silêncio! Na minha casa o senhor não fala. Não o convidei. Enquanto não entregar as chaves ao seu dono, a casa ainda me pertence. Deixe, Vitória. Deixe. Vamos continuar com os negócios. O barão sabe tão bem quanto eu que não vai se levantar outra vez. Quanto quer pela ouro verde. Pago o suficiente para levar com a baronesa a vida de desfrute para o qual nasceram. O senhor ainda está na minha casa. Só entrou aqui para assinar essa escritura, o que já fez. Portanto... Não vendo a fazenda. Ainda que lhe vendesse, não serviria para o que o senhor quer. O senhor jamais conseguirá ser o que eu sou. Desista. O que és? E o que és? Um fracassado? Um perdedor? Perdedor, mas nunca ladrão. Quem é ladrão, seu moleque? Ladrão que mandou roubar a sujeira no banco. Assassino que manda atirar os adversários quando perde duelo. Covarde que espalha a praga nas plantações dos concorrentes. Ora, cala a boca, senhor. Por que estão mandando calar a boca? Inácio! Inácio, por favor, vai! Inácio! Inácio, por favor! Não vale a pena. Não vale a pena, hein, não, senhor? Para! Não vale a pena, meu filho. Como preferirem. A ouro verde será minha de qualquer maneira. Como essa casa já é. E a estirpe de Henrique Sobral será enterrada para sempre. Nem que isso tudo acontecesse, senhor Gino Ventura. Você conseguiria o que realmente quer. Porque o que você quer é ser eu. E isso você não vai conseguir. Nunca. Não precisava de nada disso, meu pai. Tem que cuidar desses ferimentos, eu acho. Esther, você faz os curativos. Vou comprar o que comer. Almoçamos aqui mesmo. Não me demora, filha. O pai podia ter esperado um pouco mais para vender essa casa. A outra pessoa. Não precisava ter dado essa vitória assim, Alventura. Diante do problema que terá que enfrentar, Inácio, essa questão da casa é muito pequena para o seu pai. Agiu com dignidade, como sempre. A Aventura não conhece o valor. Dignidade, honra. Não conhece nada disso. Está sempre se escondendo atrás de outra pessoa para conseguir o que quer. Usou Vitória para comprar Morro Alto. Mandou escravo atirar no Abelardo. Agora não teve coragem de mostrar a cara no leilão. Merece ser tratado como um bandido. O que é o que é? É com o que é? É com o imenso prazer que a recebo em meu lar. Queira entrar, por favor. Sente-se. Ponha-se à vontade. Minha casa é sua casa. A senhora está bem? É, claro. Cada dia é melhor. Graças às suas aulas, claro. Ai, eu estou me sentindo tão fina. Tão educada. Tão nobre. Uma verdadeira rainha. Devo fazer uma reverência? Não, não, não. Ainda não. Mas pouco falta. Eu tenho certeza que muito em breve Egino vai conseguir o título de barão. E então eu estarei preparada para ser uma verdadeira baronesa. Dinheiro é que não lhes falta. Apesar de não estar vendo lanchinho de sempre por aqui. Ah, esqueci. Diva! Diva! O lanche da professora! Por favor. E hoje, para abrilhantar a nossa aula, eu mandei preparar doces portugueses. Meus preferidos. Então, pronto. Podemos começar? Já começamos. Pelos ovos de aveiros. Deliciosos. A senhora vai pernoitar, que é um quarto? Não, obrigada. Estou só de passagem. Posso ajudar em alguma coisa? Eu estou percorrendo várias cidades à procura de uma prima que desapareceu. Não quer se casar com um rapaz a quem foi prometida. Quer ser freira, coitadinha, mas não tem a vocação. Não teria aparecido aqui por Santana uma mocinha assim, com o ar desprotegido, feinha, sem graça. Por aqui, as únicas pessoas novas na cidade são a dona Guilmar, que eu lhe garanto, nunca pensou em ser freira. E a Olivia, que comprou a loja da dona Idalina. Mas acho que não é a prima que a senhora procura, porque está noiva, vai se casar em breve com o médico daqui. E também não é nada feinha ou sem graça, é até muito bonita. E onde eu posso encontrá-la? Está sempre na loja, logo aqui em frente à estalagem. Eu preciso mesmo fazer umas compras antes de seguir viagem. Não custa nada dar uma olhadinha na moça. Obrigada. Obrigada. É mais esquisito. Encomenda para Ouro Verde. Aguardo um momento, Luzia. Sim, senhor. Está procurando alguém? Não, não. Estou só olhando o movimento. Eu gosto. Luzia. A mais linda e sensual mulher de Santana. Como é que sabe meu nome? Sei. Sei muito sobre você. Mas aposto que o melhor não sabe. Ai. E por que é que você não me conta sobre o melhor? Ou me mostra? Sim. Está querendo alguma coisa, Luzia? Não. Dona Palmeira. Seu Reinaldo já me atendeu. Vim fazer uma compra. Quase impossível suportar. Nós dois sempre à beira de... E sem poder fazer nada. Se não fizermos alguma coisa para impedir, alguma hora vai acontecer. Eu entendo. Esther, é uma situação que algum dia vai acontecer com... Esther. Não deixe essa mulher me ver. Pelo amor de Deus, disso depende da minha vida. Não deixe essa mulher me ver. Eu entendo. Eu entendo. Tchau. Estou. 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 Foi no primeiro instante Eu vi Por trás do leque Alguém Com os olhos de paixão Divina E o brilho que assassina também Depois foi sonho e pressenti Asas querendo me levar Longe aonde dedos de brisa Poderiam me alucinar A luz de outro instante Nos deixou distantes Como figurantes Que não vão mais voltar Mas quem foi amante Sabe que um rompante Escreve as cordas Para sonhar E como no teatro Ouvi a personagem confessar Somos eternos Até um dia Quando a luz do palco se apagar Foi só um lampejo, mas foi horrível Como se depois dessa felicidade toda Pudessem vir coisas ruins Como se nós não tivéssemos direito Eu garanto a você que nós temos Nós temos direito a toda a felicidade desse mundo Sabe que um rompante Escreve as cordas Para sonhar E como no teatro Ouvi a personagem A outra noite igual a essa que passou Eu não vou mais aguentar Eu não consigo mais ficar sozinha com você É melhor falarmos a verdade Aguentarmos qualquer consequência Do que... Do que isso? É melhor falarmos É melhor falarmos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não faça isso. Tchau, tchau. 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 da escrava branca? Qual o senhor não leu? Não, não li. Ouvi muito falar, mas não li. A fugitiva tem gravada nas costas a ferro em brasa, a marca da propriedade da qual se evadiu. Gravada nas costas a ferro em brasa, a marca... Valdir, espere aqui. Vou ver algo. Eu me visto sozinha, Guilmar. Se eu vestir sozinha, por quê? Sai daqui! Eu grito! Grita? Vem. Você prefere escândalo? Não prefere o segredo? Os seus segredos bem guardados? Segredos? Eu quero saber uma coisa. Quem são seus pais? Escuta aqui, eu vou me casar. De onde você veio? Eu quero saber quem são seus pais. São mortos! Não. Isso foi o que disse Dora Tambelini. Mas você não pode ter sido criada como escrava. Você não se expressa como escrava. Não acredito em uma palavra que diz essa mulher. Ela é minha aldeia desde criança. Socorro! Sai, me larga! Sai! Me larga! Sai! Me larga! Alma. Já que você não quer me mostrar o seu corpo, eu me contento com menos. Não preciso olhar esse colo em si ou em suas pernas. E o seu corpo, eu me garaga! Enão!